É tão ruim ficar brigado com você E se eu ligar de madrugada e uma pessoa estranha atender Me diz como é que eu vou fazer pra conseguir conter a minha dor E se você estiver em casa como eu, curtindo uma deprê Chorando ou assistir um DVD Um filme de amor que lembra a gente Olha, eu tô chorando muito, tô dormindo um pouco, isso não tá legal O meu coração foi evitado, tão desenganado, a fase é terminal A distância é uma tortura e só agrava mais a nossa relação Chega de tanta loucura, vem trazer a cura pro meu coração É tão ruim ficar brigado com você Será que vai sair pra algum lugar Com quem você está, que horas vai voltar E se aquela amiga for te procurar Querendo confundir suas ideias Será que é forte pra não se deixar levar E se eu ligar de madrugada e uma pessoa estranha atender Me diz como é que eu vou fazer pra conseguir conter a minha dor E se você estiver em casa como eu, curtindo uma deprê Chorando ou assistir um DVD Um filme de amor que lembra a gente Olha, eu tô chorando muito, tô dormindo um pouco, isso não tá legal O meu coração foi evitado, tão desenganado, a fase é terminal A distância é uma tortura e só agrava mais a nossa relação Chega de tanta loucura, vem trazer a cura pro meu coração Olha, eu tô chorando muito, tô chorando muito, o nosso não tá legal O meu coração foi evitado, tão desenganado, a fase é terminal A distância é uma tortura e só agrava mais a nossa relação Chega de tanta loucura, vem trazer a cura pro meu coração Chega de tanta loucura, vem trazer a cura pro meu coração Chega de tanta loucura, vem trazer a cura pro meu coração Vamos ficar brigado com você